Fala aí, povo bonito! Aqui é a Mala0202, trajando aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um episódio de Minecraft Reverso, que eu sei que vocês estavam esperando sair. Mais um episódio de Minecraft Reverso, senhores, e dessa vez eu levei um susto, cara. Assim que eu entrei no servidor, eu levei um susto, eu não achei que isso aqui fosse acontecer, mas eu lembrei de uma cagada que eu fiz. Senhores, no último episódio, depois que eu finalizei o ano do Spock e tirei uma das vidas dele, antes de eu ir lá pro Spock, eu deixei a porta da minha casa aberta, brother, e alguém passou, invadiu a minha casa e me roubou. É, exatamente. Então se você quer saber quem foi que me roubou, quem foi que invadiu a minha casa, já deixa aquele gostei, e se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve, clica aqui embaixo no botão vermelho escrito inscreva-se, desce um pouquinho a tela, tanto do celular quanto do computador, tem escrito inscreva-se, clica nele que você vai ser avisado toda vez que sair vídeo novo aqui, fechou? E também, ó, deixa eu mostrar um negócio pra vocês, esse belo modelito dessa camiseta de Maleninha Gameplay está disponível na loja do canal, galera. É o primeiro link que tá aqui embaixo na descrição, tem camiseta, tem pôster, tem uma almofada, tem capinha de celular, tem xícara, tem um monte de coisa, certo? Então confere aí o link e vamos lá, que eu preciso mostrar aqui pra vocês o que que está me afetando, né? Senhores, assim que eu voltei aqui pra minha casa, eu me dei... Eita, eita, bugou aqui. Assim que eu voltei... Nossa, meu mouse tá ruim. Eita, peraí. Assim que eu voltei aqui pro server, logo tinha aqui na minha cara, mano. Você foi roubado. Uma dica de quem foi. Choin, choin, passou aqui e quer parceria PVP. Ou seja, galera, quem passa... Choin, choin, só tem uma pessoa nesse server que fala choin, choin, que é o rei dos PVP do Minecraft, Pedrinho DBR, senhores. Pedrinho DBR nos roubou e quer uma parceria, brother, quer uma parceria, assim. E deixou um presente que eu nem olhei ainda, deixa eu ver aqui, que que é isso? Ele deixou uma flecha, uma picareta de pedra, um pão, um salmão cru e um livro encantado com Infinity. Olha, Pedrinho foi generoso. Eita, o que que é esse binóculo aqui? Ah, é do pó. Verdade, eu matei o Spock e eu ganhei um binóculo, mano. É verdade. Mas, galera, Pedrinho passou aqui, nos roubou... Nossa! Meu mouse tá ruim! Boçanha! E ainda tá pedindo parceria, cara. Parceria, senhores, são liberadas nas regras. Se você for olhar o meu primeiro episódio, o episódio de Todo Mundo, a gente fala isso que... Pô, não consigo. Tá ruim? Aí, a gente fala que é liberado fazer parcerias. E, assim, é um pouco tentador fazer uma parceria com o Pedrinho, porque o Pedrinho é o rei dos PVP, né? O Pedrinho manda muito, cara. Mas, bom, deixa eu olhar aqui no meu baú pra ver o que que ele roubou. Nada do que tá no meu Ender Chest ele pode ter roubado, né? Porque Ender Chest é só a gente que vê, né, senhores? Então, o Pedrinho definitivamente acha que não roubou nada do meu Ender Chest. Esse... Olha, tem... Tá vago aqui, mano. O que será que ele me roubou, mano? Tinha alguma coisa aqui que esse pai ele deve ter pego, galera. Não faço ideia do que ele me roubou. Ixi, tô confusa, tô confusa. Mas, bom, senhores, faz parte, né? Assim como eu usar, roubei a coisa daqui de uma galera, a galera também pode me roubar. Não vou ficar brava com ninguém, não, tá? E, ó, faz parte do jogo. Não vão lá no Pedrinho falar porcaria pro Pedrinho porque, tipo, tá tranquilão, né, mano? Mas a questão é... A questão é aceitar ou não aceitar a parceria de Pedrinho, senhores? E como é que eu vou fazer pra aceitar a parceria dele? Eu não sei nem onde é que o Pedrinho tá, cara. Mas, bom, seguinte. Uma coisa que eu queria tá fazendo... Nossa, galera, meu mouse tá um pouquinho bugado. Então, me dê um desconto se eu virar do além, assim, pro nada. Se eu virar do além, né? Cara, eu tava pensando aqui... E uma coisa que a gente precisa... A gente precisa mais é de XP, né, galera? Porque a gente precisa encantar... Ah! E outra coisa que vocês falaram pra mim, mano? Que é mó verdade. A gente pode encantar o nosso tridente, galera. A gente pode encantar o tridente. E eu vou... Hum, preciso pegar a lápis lazuli. Calma aí. E eu vou encantar o tridente. Se eu botar um sharpness nele, eu acho que ele vai bater tão pesado quanto uma... Como é que fala? Um machado de diamante bateria, cara. Então, vamos encantar aqui o nosso tridente. Eu acredito que é possível encantá-lo. Deixa eu ver. É possível. Olha, se eu conseguir mais dois niveizinhos de XP... Mais dois não. Eu tô com 14. Se eu conseguir mais três níveis de XP... Eu coloco sharpness 2 no meu tridente, senhores. Eu vou dar uma segurada. Eu vou dar uma segurada. E eu preciso de mais lápis lazuli. Porque eu tô pobre de lápis lazuli, né? E os senhores me deram uma dica... Que é muito importante. Que eu não sabia, né? Vocês falaram que pegar quartzo no Nether... É uma das melhores coisas que a gente pode fazer... Pra ganho de XP. Então, senhores... Descobri! Porque ele tava travando. Resolvi o problema. A gravação tava meio lagada antes. Porque foi um erro meu, senhores. Eu fiz uma configuração errada, né? Mas voltando ao assunto. Vocês falaram que ir pro Nether... É uma boa opção, senhores. Porque a gente consegue... Eita, porcaria. Não consigo fazer esse pulo aqui. A gente consegue... XP é muito fácil quando a gente consegue... Eita! Malena! Tá por aí? Eita, galera! Que que é o Teddy que tá querendo com nós? Mandei aí pra ele, galera. Um... Oi, fala. O que que ele tá querendo, mano? Ô, louco. Ele deve... Deve tá... Não sei. Às vezes ele... Talvez... Sabe o que ele pode fazer? Às vezes ele pode pedir pra eu dormir... Pra passar a noite. Ó, tá no server eu, ele e o Spock. Mas, bom. Eu tô querendo ir pro Nether, galera. Pra conseguir... Quero te encontrar. Tem uma proposta. O quê? E proposta? Aonde? Vamos ver aonde ele quer encontrar a gente. O Spock, tô vendo isso aí. Eita! Galera! Galera! Quem será que o Authentic quer com a gente, mano? Mano do céu! Ok, ok, ok. Faz parte, faz parte. Será que eu vou receber duas... Ih, derrubei o Pomodoro na água, mano. O Authentic... Ele cochichou pra mim. Vou colocar um beacon no mapa e você vem até a mim. Rapaz! Eu vou fazer... Eu vou em paz sem guerra. E o Spock falou... Nunca vou onde vocês dois vão. Tô legal. Tenho duas vidas. Galera, o Authentic quer fazer uma aliança com a gente. Eita! Calma aí, calma aí. Vamos lá. Eu não sei sussurrar. Ok? Pros dois. Eu não sei sussurrar. Então, eu mandei um ok que é pro Authentic entender que é tanto pra ele quanto pro Spock. Senhores, vamos ver o que é que o Authentic tá querendo. Bom, eu vou... Deixa eu guardar aqui. Mano, eu vou preparada. Eu vou preparada porque se a gente precisar, a gente tem coisa aqui pra tratar, mano. Se ele quiser bater de frente, a gente bate de frente. Vou levar esse arco e flecha aqui que a gente tem. Deixa eu deixar uns itens aleatórios por aqui. Depois eu me organizo, vou levar esse binóculo e poção de força. Vou levar uma poção de força comigo também, moleque. Foi o que eu falei. A gente não sabe. Vou guardar esse tridente e vamos lá. Não sei o que vai dar aqui, não. Mas vamos lá. Vou levar a picareta que eu roubei do Spock. Vou sair de casa e vou fechar a porta. Mano, o Pedro até fechou a porta da minha casa. Ele deve ter pensado, nossa, a Malena é burra, né? Vou fechar a porta da casa dela. Deixa eu fechar aqui. Eu deixei aberto, mano. Ai, meu Deus do céu. Mas, bom, vamos lá. O Authentic disse que ia colocar um beacon no mapa e a gente encontra ele. Bom, será que... Será que eu consigo ver esse beacon dele, mano? Bom, não faço ideia, galera. Vou fazer o seguinte. Os senhores me falaram, né? Eu já estava sabendo que o Sr. Authentic Games mora perto do Spawn. Foi vocês que falaram pra mim, porque parece que ele mora numa base subterrânea, debaixo de uma fontezinha de água, um negócio assim. Bom, eu vou partir lá pro Spawn, senhores, e vou ver se eu encontro esse beacon do Authentic. Porque daqui eu não estou conseguindo ver nada, não, mano. Estava aqui pensando. Eu deveria ter pego a armadura de cana de açúcar do Spock pra andar mais rápido, né? Porque, meu Deus do céu, o Spawn não é tão longe aqui da minha casa, mas caminhar no Minecraft é sempre muito chato, né, senhores? É pra lá. Isso, é pra lá, se eu não me engano. Boa. Já aprendi meio que o caminho do Spawn meio de cor, assim. Eu sei que quando eu passo daquele ponto específico ali do bagulho de Lucky Block, eu tenho que vir mais pra cá. Galera, o Authentic mandou um só vir pra gente, cara. Então, provavelmente, ele colocou o beacon no mapa. Eu tô tentando... Ai, porcaria. Ainda tô tentando me achar, mano. Ai, ai, ai. Nossa. Ah, eu tenho proteção. Eu posso me jogar. Melhor coisa é poder se jogar dos lugares. Ok. Eu tenho que diminuir o número... Nossa, eu não... Se tem uma coisa que eu não sei fazer, senhores, é olhar coordenadas. Eu fui totalmente pro lugar errado, cara. Peraí. Acho que é... Não, aqui... Eita, é pra lá, mano. Olha o coio fazendo cagada. Cadê o beacon, gente? Eu quero ver esse beacon pra me ajudar a chegar lá, rapaz. Galera. Eu dei o maior voltão. Eu voltei pra onde eu tava. Moleque, eu não sei ver coordenada. Putz, que labátia. Definitivamente não sei, mano. Nossa senhora. Calma aí. Deixa eu matar aqui esse zumbi. Se envolve, não. Se envolve, não. Mano. Não faço ideia do que eu tô fazendo, senhores. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Não, mentira. É... Caramba. Eu tenho que... É pra cá, se eu não me engano, mano. É pra cá. Eu tenho que subir tudo isso aqui. É nessa direção aqui, mano. Caramba, galera. Subi a montanha toda. Mas eu consegui. Moleque. Nossa senhora. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Caramba. Essa armadura com proteção é boa, hein, mano. Eu posso me jogar o tanto assim. Ih, tô sussona. Tô viva. Bom, ok. É pra lá, galera. Ainda não tô vendo esse beacon no céu que ele falou. Eu vou avisar o T aqui, ó. Tô vendo nada. É melhor avisar, né, galera? Eu não tô conseguindo ver o beacon. Me passa a coordenada aí, brothers. Você tá querendo me encontrar? Ah, vamos nos encontrar, né? Vai ficar cheio dos mistérios, mano. Moleque. Bom, vamos lá. Vamos seguir pras coordenadas que o T mandou e vamos ver se a gente consegue chegar em algum lugar. Meu Deus do céu. Mas, galera, eu não acredito. Ele tava perto, 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 bem perto de casa, cara. Meu Deus do céu. Bom, tá aqui o beacon. E aí? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Ele tá... Eita! Tem um mini... Eita! Eita! Não se envolve, não? Eita! Sai daqui! Eita! Eu dei essa volta toda pra ir parar aqui onde eu tinha aberto os Lucky Block. E cadê ele, mano? Logo mandei um cadê aqui pra eles, senhores, pra... Porque... E aí? Cadê ele, mano? Eu já vou me preparar. Você vem em paz? Eu vou só botar aqui o meu escudo, né? Vamos falar totalmente em paz. Estou te vendo. Cadê ele? Deixa eu pegar meu binóculo aqui. Meu binóculo. Onde é que ele tá? Acho que ele tá ali, hein? Joga essa espada fora. Ah! Ah! Eu vou dropar... Eu vou dropar aqui... O... 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 O machado, mano. Ele tá me vendo, mano? Onde é que ele tá? Eu acho que ele tá ali, ó. Eu falei que ele tava ali. Rapaz, eu falei que ele estava ali. Ah! Eu falei que ele tá ali... 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 Obrigado.